Praia de Balneário Camboriú num dia de muito vento e friozinho Atravessando a rua Hoje a gente vem aqui, ó Victoria Residence Um edifício construído pela Procave Inclusive lar do fundador e proprietário da Procave, o seu Nivaldo Tá aqui, ó É nesse grandão que a gente vai hoje Tá vendo essas partes aqui que tem vidro inteiriço? Ali são apartamentos de laje inteira Vamos esperar a turma chegar Vamos começar neste dia nublado aqui de cima Logo abaixo temos os dois diferenciados, né? O vizinho de baixo aqui E o lateral que tá trocando todo o deck, tá arrumando Ali o nosso queridíssimo Albatrosso O apartamento do Lord Barbieri Aqui ao lado o Grécia Nós temos unidade lá no vigêsimo andar Já fiz vídeo Ali também o Viscaia Já fizemos vídeos Temos vista aqui para a Big Wheel Roda gigante Muita areia pra quem quiser ir pra praia Muita tranquilidade E vamos começar o vídeo aqui, ó A varanda é integrada com a varanda da Suite Master E aqui nós temos um espaço gourmet bem interessante, tá? O apartamento é antigo Estamos falando aqui dos anos 90 Tem que ser reformulado Mas pode vir, pode vir Por favor Entrando Vou botar umas trombetas reais Tocando aqui, ó O gourmet tá bem completinho Pode, pode passar Fogão dá pra ver a questão de uso aqui, ó Questão do uso aqui Então assim, lógico Os móveis são mais antigos Churrasqueira aqui é a gás Mas tem um espaço muito legal Galerinha fica sentada ali De frente pro churrasco Você tá aqui com esse Vislumbre de toda a orla Inclusive da ilha Das cabras na frente também Bem completinho Muito bacana Tem o que eu gosto Que é o vidro ainda pra isolar O restante do ambiente dessa sacada gourmet Apesar de que com essa churrasqueira A gente não tem problema de cheiro, né? Porque não dá cheiro Mas a questão das conversas Então aqui você fica bem isoladinho Bem tranquilo, tá? A sala de TV Ele tá todo imobiliado, decorado, equipado A TV é moderna Os móveis nem tanto Mas você já tem a possibilidade de entrar e morar Sem precisar mexer De imediato Depois vai dando teu toque Aqui o piso é de pedra mesmo Não é porcelanato Isso são itens raros hoje em dia, né? De você encontrar E de muito bom gosto Construção da Procave Eu vou te falar que isso aqui é uma planta Muito, muito, muito parecida Quase idêntica A planta do Costão da Barra Da Torre Central Os apartamentos com 232 de privativa Tem essa linha aqui A de TV Essa aqui é de estar Aquela pra história de jogar um carteado Aí você não ocupa a mesa de jantar E não ocupa lá o gourmet Vem jogar o carteadinho aqui O lavabo Bem confortável Um bom tamanho também Aquela foto a gente se abaixa Pra não sair no espelho Dica pra corretor Aí a mesa de jantar Caramba, você tem Dez lugares aqui, tá bom? Mesa grande Cristaleira O ambiente é totalmente integrado Essas plantas da Procave Tem disso, né? Você vem aqui Lá de... Lá tá a varanda Lá tá a área de serviço Você abre um... Você abre uma janela dos dois lados Você tem uma ventilação cruzada tremenda Área da cozinha aqui Dois casais podem dançar Uma valsa aqui no meio Sem se acotovelarem Tem bastante espaço A cozinha é espaçosa Ela tá muito bem conservada É o que eu falei pra vocês Está desatualizado Os móveis são mais antigos Mas a gente não pode dizer Que... Assim, que tá com necessidade de reforma Nem nada Porque ela tá muito bem conservada Se não vem a filtração A pedra não tá manchada A pia tá bem cuidada Aqui ainda dá pra colocar um bebedouro Tem o ponto ali Os eletros têm uso Mas são de ótima qualidade Então tá tudo muito bem conservado Climatização inclusive na cozinha Tens a entrada social A entrada de serviço Aqui A área de serviço E tem vista pra quadra Ali nos fundos Que a gente vai mostrar no final do vídeo A área de lazer A área técnica também é muito boa Os aparelhos todos enfilaradinhos aqui Tem a circulação tranquila Procave Ainda te fornece aqui uma dependência Deixa eu mostrar daqui Que fica melhor Olha que solução Que eu sempre falo Quem recebe muita visita Final do ano Olha aí O que eu digo Põe um beliche Põe um beliche Que a criançada adora Esse tipo de coisa Põe uma TVzinha aqui Fica bem legal E aqui o banheiro completo Aquecimento também é a gás Tá aí todo completinho O banheiro da suíte de serviço Vamos lá pra frente Já vou apagando tudo aqui Feito a área social Área operacional Vamos para a área íntima Tens uma porta de correr Que te isola aqui Do restante do apartamento Fechou aqui Tá bem isolado Vou começar pela suíte dos fundos Que é a maior Lembram daquela nossa Pegando a aula As suítes que estão no corredor Começam daqui pra dentro Essa ganhou o espaço corredor Que dá um metro Tem mais uns três aqui Então são Você tem Não sei se vai dar tudo isso Mas vamos falar aí De uns quatro metros e meio quadrados Quatro a cinco metros quadrados Você ganha nessa última suíte Então já tem aqui Um armário pra rouparia Olha o espaço da suíte Dois beliches Botar quatro Primos Quatro sobrinhos Pra dormir aqui De sobra Ainda ficou uma escrivaninha Um bom armário Do lado aqui O edifício Grécia Você tem um bom recuo Claro Super privacidade Não Não tem Porque tá Próximo deles Os apartamentos do outro lado Acabam ficando pior Porque tem menos recuo Pro albatroz Agora aqui Você quebra um galho O que vai acontecer É que Aqui vai ter que deixar A cortina fechada A noite e tal Mas Tá lá do outro lado Continua tendo Uma boa ventilação E uma excelente iluminação Porque bate bastante luz Aqui Banheiro espaçoso Como todo Procável Janelão pra sair O vapor Todo em pedra Vamos adiante Para os próximos Essa foi a primeira A segunda aqui Como disse a Michele Uma colcha De casa de vó Todos pegam brisa Olha ali a praia Todos vão pegar Uma brisa mar Tem um excelente armário O piso aqui É em madeira natural Isso conta a ponto Tá aí o banheiro Com um bidê Como todo Bom Procável Segunda suíte Foi aqui Vamos a terceira De novo Colcha de casa de vó Tá bem pintadinho Tá bem conservado Os armários São grandes Tem até um nicho Modernoso lá Isso aqui é interessante Porque ele deixou No manual A correia Pra quem não lembra Pra quem não conhece Chega num apartamento Desse Ah mas a persiana Como é que fecha Eu não estou achando Controle remoto Vem aqui ó Abre E solta a correia Solta a correia Solta a correia E ó Aqui pra fechar E quando quer abrir É só puxar E vai puxando Tá bom Mais uma Que eu salvei você Cara Corretor que eu não sabia Das correias antigas Aqui E aqui o banheiro E aqui o banheiro De novo BD Bancada Vocês lembram muito Disso aqui No costão da barra Tá Muito Feito Agora a gente finaliza Um apartamento de veraneio Negócio Espaço de lazer Banheiro de funcionários Tem a administração aqui E agora vamos dar uma olhadinha Na área de lazer Aqui embaixo Vamos ver se eu consigo entrar Tá tudo desligado E ultimamente não tem sido fácil Visitar A área de lazer Dos condomínios Aqui é uma tremenda brinquedoteca Criançada pode brincar à vontade Aqui nesse espaço todo Grande né É muito espaço Vamos adiante Deixa eu ver se eu consigo ir lá dentro Se não tem ninguém Aqui é a sala de descanso Temos as duchas Inclusive ducha de corpo inteiro Sauna úmida Com piso antiderrapante E a sauna seca Aqui Muito bom Aqui Parte de academia Pra cá Pra cá Obrigado Valeu Aqui onde antes era uma lan house Hoje é uma sala de massagem Aqui é um salão de estética Você traz a sua profissional aqui E pode usar o ambiente pra cabelo Logo Unha E aqui inclusive Interligado Aqui ó Outra sala de estética completinha Barbeari achou o amigo dele aqui O barbeari acha que isso aqui é a máquina Não é Ele não sabe Isso aqui é um ofuro É um ofuro Isso é um ofuro original De madeira É como se fosse uma tina Né Daquela de você pisar a uva E aí Aqui tem o spa O barbeari fazendo as fotos dele Todo belo e formoso Aqui onde tem o cinema São só São só astros Aqui vem o astro maior Por favor tome seu lugar Aqui Bonito né É um ofício Um dos mais bonitos Que eu já vi aqui Vinílico Porque é vinílico Normalmente o pessoal põe carpe O carpe dá cheiro de mofo Aqui tá legal Muito bom Um pub Bem ajeitado Que dá pra interligar ainda Com o salão de festa Se você precisar de mais espaço Então joga um pessoal Pra fazer o hotel aqui E usa o salão de festas Um grande salão de festas Esse aqui é interessante Pelo seguinte Você tem todo o espaço de festas Mesa pra buffet Prataria Já toda Prataria Que eu digo no sentido de prata Não é de prata A louçaria Vamos lá Aqui Eu interligo com o gourmet Pra cá a gente tem ainda A cozinha Com churrasqueira Com máquina de gelo E te serve de bar Tanto pro salão Quanto pra piscina Deixa eu ver se tá aberto aqui Pra te mostrar que legal Fogão industrial Micro-ondas Forno Churrasqueira Olha lá A Biela Tinha uma foto Tem uma parte coberta Com a piscina infantil Com a jacuzzi Eu já vou lá te mostrar E aqui Outra Outro fogão industrial Mais uma churrasqueira A gás Muito prático Máquina de gelo Pra te atender aqui Junto do salão de festas Tá fechado aqui Mas é um quiosco Com churrasqueira a carvão Televisão Climatizado E aqui Feito Feito Ainda dos elevadores sociais Primeira vaga aqui É essa Tem um depósito grande Ele vai tá fechado Mas você consegue ver Pela janelinha aqui Que é o tamanho de um quarto Tá Fechado Vamos ver os outros Engaragem é tranquilíssima Aqui ó Ampla Aqui também Aqui também De banhistas O barbiere vai ligar a ducha Aqui pra nos apresentar E aqui é outro O barbiere perdidinho Perdidinho Não sabe onde ir Muito bom Vou finalizar o vídeo aqui Deixa eu até virar de lado Porque tem um vento danado Na câmera Num dia desse Mesmo sendo Ventoso E nublado Ajitado aqui Em balneário Sempre tem Movimentação na rua Porque é Muito melhor Um balneário Num dia feio Do que Muita cidade Num dia bonito Tá bom Se tu gostasse do vídeo Por gentileza Me deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se sabe de alguém Que possa se interessar Por esse imóvel Compartilha o vídeo Se tem Alguma dúvida Crítica Sugestão Deixa aí nos comentários Eu vou responder a todos Na medida do possível Se procuras algum imóvel Para comprar aqui Ou queres vender O teu na região Conta comigo Serei o teu corretor Exclusivo E vou colocar a equipe Da imobiliária Trabalhando a teu favor Além das parcerias Que a gente tem Com outras Outras imobiliárias E outros corretores Aqui na cidade Tá bom No mais Eu só tenho que agradecer A visita A audiência Te pedir E pedir a Deus Que abençoe a ti E a tua família E te dizer Fica por aí Já já vem mais vídeos Tchau 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 Tchau